Bom dia, boa tarde, boa noite, olá gente, tudo bom? Tamo de volta depois de alguns probleminhas, depois de alguns estresses que eu tive nos meus últimos dias, mas tipo, pra quem não sabe, aqui não tá notando, a câmera mudou, né? Voltei a usar a webcam que eu usava até o ano passado, porque a pessoa com quem eu tinha pegado a câmera e tava pagando o parcelado, simplesmente pediu a câmera de volta, devolveu o dinheiro, as parcelas que eu já tinha pagado, eu ia usar esse dinheiro pra comprar uma câmera nova, só que aí meu celular pifou, no mesmo dia tive que comprar um celular novo, e aí a gente vai ficar com essa câmera por um mês, por um pouquinho mais, ou então caso alguém doe pra me ajudar a comprar a câmera nova mais rápido, vai ser obviamente muito bem-vindo, mas let's go, gente, let's go, temos animação nova de personagem nova do League of Legends, vamos conhecer Briar. Riot Games. Eita! Que isso! Que isso! Que boneco quebrado do caramba! Bírá-De опusado! Que boneco quebrado? Que boneco quebrado do Caça! Nossa Senhora! Ganso quebrado do caramba! Não apenas parasira! O que foi isso, bicho? É uma Jinx misturada com... Com Pyke E um pouco de fragmentado Seria algo assim? Vibes de Jinx Com habilidades de Pyke E múltipla personalidade do carinha lá do fragmentado É isso? Que boneco que parece ser roubado, véi Eu nem sei o que é de habilidades Mas só de ver certos ataques Certas movimentações Dentro dessa animação de... Nossa, eu quase falei animação de destaque, moreno Isso aqui não é Overwatch, moreno Isso aqui não é Overwatch É que tipo, parecia Parece muito Quer dizer, com a mistura dessas três vibes Eu sinto que vai ser roubado Eu sinto que esse boneco vai ser roubado Eu vou precisar de muito, 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 muito nerf Pra ficar balanceado, né? Que, véi, isso aqui... Nossa, com... Meu Deus, com item de ataque speed Movimento speed Meu Deus, véi Isso aqui tem um potencial destrutivo tão grande Mas tão grande Mas tão grande Caraca, mas gente Ó, eu não sei nem o que falar muito, véi Mas... O visual é maneiro Eu adorei a animação, tá? Antes, eu sei que muita gente já deve estar querendo começar a ir embora Não se esqueçam, tá galera? Que tem aqui na playlistzinha Aqui no canto É... Uma playlist com todos os meus reacts envolvendo LOL Tá bom? E eu também quero que vocês me ajudem aí nos comentários Eu preciso de ajuda de vocês em um sentido Que é... Como eu tive que trocar de câmera Aproveitei pra mudar algumas coisas aqui do meu quarto Posicionamento de monitor e tudo mais Aí... Eu tô fazendo desse jeito Trouxe meu monitor ultrawide Pra cá Que é onde eu vejo os vídeos agora em tela cheia Eu não tava fazendo em tela cheia Eu tava vendo em modo janela Agora eu tô vendo em tela cheia E meu monitor antigo Eu... Antigo Entre aspas, né? O monitor que eu sempre usei antes de comprar esse novo aqui Eu agora tô usando de monitor secundário E onde tá a webcam Que é onde eu tô falando com vocês Aí eu quero que vocês me digam Esse posicionamento aqui Tá bom? Tá agradável? Na hora que eu tô assistindo o vídeo Porque teoricamente Se aqui a tela tá do lado esquerdo O ideal é que eu fique olhando pro lado esquerdo também, né? Então eu posicionei desse jeito Eu quero saber se vocês Acharam esse posicionamento legal Se tá torto demais Se eu deixo um pouco mais reto ou não Que ajuda, tá bom? Como eu tô fazendo isso aqui tudo por teste Meio que em cima da hora Não tinha previsão Não planejava fazer isso É... Não planejava perder a câmera, né? Mas vida que segue Eu só quero esse feedback de vocês mesmo E aí assim que... Falar a compra Eu não decidi ainda se vou comprar uma... Uma câmera mais robusta Ou então uma webcam Porque, né? Quer ser queira ou não O orçamento é... Iiii... Limitado Mas é o seguinte Eu só quero que vocês me ajudem Com isso aí também Nos comentários, belezinha? Eu acho que eu já falei demais Tudo que eu tinha pra falar eu já falei Obrigado pela sua companhia E não se esqueça De ver os outros reacts Envolvendo o lore do League of Legends Aqui em cima, tá bom? Ah! E lembrando, lembrando, lembrando Além disso Tem o react exclusivo Dos episódios de Arcane Pra quem é membro do YouTube Ou sub da Twitch, tá? O react pra primeira temporada inteira De Arcane Episódios completos É só virar membro do YouTube Sub da Twitch E vocês têm acesso A esses reacts, tá bom? Até lá, gente E eu fui Tchau, tchau